Poltrona Mayfair da Echornis, tá? É uma poltrona, na verdade, da linha Stressless. Então, é uma das referências em poltronas no mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa poltrona, vai expor todos os detalhes dela pra você e você entender um pouco melhor e ver a qualidade desse produto e o diferencial dele, tá? Primeiramente, é uma poltrona do papai, uma poltrona de reclínio, né? Com um design um pouco mais moderno, né? Combina também modernidade, um pouco da clássica, né? Com os pés de madeira. É uma poltrona que gira 360 graus, tá? 10 anos de garantia, que é poucos materiais, poucos produtos que hoje em dia se dá 10 anos de garantia. É 100% couro natural, então tudo que você vê é o couro natural, né? Então, aonde a gente enxerga, a gente pode ver que são peças de couro natural, tá? A questão do conforto agora, a gente vai fazer esse review, né? Eu sou uma pessoa de 1,80m, aproximadamente 90kg, e essa poltrona tem 3 dimensões. A P, que é um pouquinho menor, a M, que é essa poltrona que já é bem robusta, e ainda tem a G, que é um pouco maior, tá? Então, pra todos os tamanhos, pra aquela pessoa que busca diferentes tamanhos, a poltrona Mayfair, a Stressless, dá essa opção, tá? Falando um pouquinho mais da questão do reclínio, tá? Ela tem uma diferença nesse reclínio que a gente vê que é só esse produto. Ela tem dois níveis de reclínio, onde a gente simplesmente joga o primeiro reclínio, né? Ela chega a um certo ponto. E a gente vai dar simplesmente uma puxada na poltrona pra ela ir até o final do reclínio. É uma poltrona que deita praticamente 180 graus. Ela é um item de conforto, tá? Então, não confunda as coisas somente com o design. Ela também serve pra conforto. Aliás, é a parte principal dessa poltrona, né? Os detalhes dela são todos em madeira, né? Então, a gente pode ver os pés, né? Com um design bem diferente, tudo em madeira. Então, é uma poltrona que vai trazer o classicismo com o modernismo também, tá? Que vai poder dar todo esse design pra você, de uma poltrona só. Acompanha o puff. Esse puff também, ele se mexe pra se acomodar melhor ao ângulo que você queira, tá? É uma poltrona realmente pra aquelas pessoas que buscam conforto, qualidade, design exclusivo. E a garantia de uma marca que a Stressless, a Econys dá pra você. Pra esse e outros produtos, tem que contar com a gente.